De volta com o nosso Você Bonita e o papo é muito legal, mais uma vez com ela, nossa nutricionista gravidíssima, Alexandra Sarrarovski, bem-vinda! Tudo bem, Carol? Mas você tá muito linda! Largãozinho! E com esse vestido, ficou lindo! Obrigada! É, tá quase, tá quase! Agora é o seguinte, o nosso tema hoje, eu acho que a gente tem sempre dúvidas quando o assunto é gordura em geral. E aí quando a gente fala de óleos vegetais, então da escolha, né, desse tipo de gordura, entender o que é bom, o que não é, quantidades. Então você queria até fazer uma introdução, né, Aline? Sim, uma breve introdução, né, porque hoje tem bastante coisa pra gente falar. As gorduras, elas são importantes, a gente não tem que excluir. Tempos atrás, né, na nutrição é muito engraçado que cada hora tá numa tendência, né? Então tempos atrás se falava, né, dos prejuízos das gorduras e tudo mais e hoje a gente sabe que existem vários tipos de gordura e que não são todas elas que vão trazer prejuízo. Elas são importantes pra se incidir hormônio, né, pra absorção de vitamina A, D, E e K. Tá. Né, então ela tem um papel importante na nutrição, fora que ela agrega sabor aos alimentos e ela traz saciedade. É verdade, prolonga o tempo de saciedade, né? Da saciedade, exatamente. Então a gente só vai entender um pouquinho de alguns mitos e verdades a respeito desses óleos vegetais e já já tem receitinha da Alê. Vamos fazer. Que ela agora, quando vem aquela arrasar nas dicas gourmets, não é verdade? Isso. Vamos colocar o primeiro mito ou verdade na tela, olha lá. Óleo de coco é melhor que azeite. Mito ou verdade? Então, gente, é mito, tá? Então a gente tem que entender também que cada tipo de gordura, cada óleo, enfim, eles vão ter características diferentes, tá? Enquanto o óleo de coco, ele tem bastante gordura saturada, então ele tem bastante, né, a gordura saturada, o óleo, o azeite, ele vai ter menos porcentagem de gordura saturada e mais poli e mono insaturada. Então, o de coco não é melhor. Não é melhor. Então são constituições diferentes. Outro ponto também que alguns estudos apontam, que muita gente, né, às vezes vira polêmica, às vezes eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso, é a questão de fazer fritura com óleo de coco. Tá. Tá? Porque o ponto de fumaça dele, ele é menor, então a gente não pode fazer tanta fritura com ele. Às vezes até o azeite, ele é mais indicado pra isso. Você acha que a questão do óleo de coco também, ele ganhou muita força, porque ele acaba sendo uma gordura que pra gastronomia, então pro nosso, né, paladar, ele tem lá o adocicado e tal. Ele pode combinar mais do que de repente usar ali o azeite em algumas preparações? Eu acho que vai depender muito, porque se a gente prestar atenção, é, o óleo de de energia mais rápida também. Ah, legal. Tá? E em algumas restrições de dietas pra gordura, por exemplo, retirou vesícula. É indicado utilizar óleo de coco. Ah, é? Tá? Por causa dessa, por conta dessa nomenclatura dele, triglicéride de cadeia média, porque a absorção fica diferente, as ligações dele são diferentes comparado aos outros óleos. Aí a gente vai ter que entrar em bioquímica, né? Não, e... Então não é muito objetivo da pauta. Podemos usar o óleo de coco assim como o azeite. Sim. Certo. Aliás, Carol, a gente, claro, a gente vai falar, mas a gente pode utilizar todos os óleos. É. Né? E olha quanto, hein, gente? Exatamente. Vasto esse mercado. Dá uma olhada. Próximo. É mito ou é verdade? Gordura trans é pior que gordura saturada. É pior, porque a gordura trans é uma gordura que ela foi, assim, meio que inventada na indústria. Ela é uma gordura que o corpo não metaboliza, que nem a gordura saturada. Tá? Então ela é aquela que... Ela é artificial. Ela é artificial. Ela é hidrogenada. Tá? Então ela é transformada. Tá? E o organismo, ele não metaboliza muito bem isso. Então ele não entende que aquilo é uma gordura positiva pro corpo. Tá. Então ela tá responsável muito pelo quê? Acúmulo de gordura nas artérias, a aterosclerose. Tá. Mas por que que ela é tão utilizada assim? Porque ela serve pra dar paladar pros alimentos industriais. Ela é responsável por aquela crocância dos biscoitos, aquela questão do sorvete, aquela cremosidade dos industriais, né? Tá. Então, ela é uma gordura que é o que menos a gente deveria utilizar na dieta. É a pior. É a pior. E aí a gente percebe, né? Que muitos indivíduos abusam dela. E ela tá... Então deveria... Ela tá ali embutida. Tem lugar que a gente nem sabe que ela tá, né? Nem sabe, né? Tem que ler o rótulo. Então, o que que... Assim, claro, tu... Esse tipo de gordura, ele acaba, né? Entrando um pouco na nossa alimentação. Mas assim, a gente tem que utilizar o menos possível. Tá. Às vezes a gente achar aquele biscoitinho, ah, é super saudável. Ah, é feito de farinha integral. Aí você vai ver... Cheio de gordura trans. Exatamente. Tá aí. Vamos pro próximo. Mito ou verdade? Olha lá. Toda gordura faz mal. Olha lá. É mito, né? É o que a gente estava falando, né? Todas as gorduras que a gente tá apresentando aqui, elas podem ser ingeridas, né? Só que umas vão ser mais positivas pelo fator anti-inflamatório no organismo. E outras tem que ser em menor quantidade, porque elas são altamente inflamatórias. O caso da gordura trans. Ah, se eu comer um pouquinho, vai fazer aquele estrago no meu organismo? Não. Mas a gente deve evitar ao máximo. E até te pergunto, aqui a gente tá falando bastante desses óleos vegetais. No entanto, a gente sabe que quem consome proteína de origem animal... Animal. Está consumindo uma gordura que já está lá. Exatamente. Que ela tá ali, né? Que não foi inventada, que nem a trans, que não foi modificada. É o caso da gordura saturada, que tem na manteiga, que tem no leite integral, que tem na maioria das carnes, né? Você vai comer o ovo que tá na agenda. Exatamente. A gordura que está ali na própria fibra da carne vermelha, né? Então, por isso que a gente fala, às vezes, em algumas situações, a gente tem que falar o seguinte, vai consumir carne vermelha, opte por cortes mais magros, de preferência evitar que seja várias vezes na semana, porque ela já tem a gordura saturada. Perfeito. E claro que no final você ainda vai contar pra gente, quando estiver ensinando ali as receitinhas, como a gente vai dividir tudo isso. Então, já de alimentos que já vêm ricos com gordura e daqueles que a gente ainda acrescenta gordura. Acrescenta. Tem mais, olha lá. Vitor, verdade. Óleo de chia é fonte de ômega 3. É isso aí. É verdade. É verdade, né? Então, isso é até uma opção para os vegetarianos, veganos, incluir um pouquinho mais de óleo de chia nas preparações ou tomar as suplementações via cápsula também. Ah, que legal. Então, ele, assim, pra você colocar, agregar em receita, ele tem um gosto, assim, que no finalzinho ele amarga, tende a amargar um pouco. Às vezes, tem pessoas que não gostam, né? Mas existe a opção de você fazer via cápsula. Olha só, tá cheio de benefícios também. Também. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Então, não é só vindo ômega 3 do peixe, do salmão, enfim. A chia e a linhaça, elas também têm uma grande porção de ômega 3 na sua estrutura. Olha que legal. Vou lá e já volto. Daqui a pouco tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV e receitinha também da Lê. Hoje, falando dos óleos vegetais. Vamos lá. Vou dar a voltinha por aqui, que a nossa mesa tá muito linda, mas sem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Um beijo, Wanda. Obrigada. Azeite em alta temperatura, então, se torna saturado? Então, dependendo da temperatura, tá? Então, 180 graus é o ideal. Tá. Porque senão vai perder as propriedades, vai saturar, né? Então, a gente indica 180 graus. Fritura nunca é bom pra ninguém, né? Muito menos pra utilizar qualquer óleo. Outra coisa, vai fazer fritura também? Pode ser com óleo de soja, pode ser com óleo de milho, tá? O importante é a gente controlar a temperatura. Não chegar a máximo de 200 graus, porque senão acaba com as propriedades dos óleos, tá bom? Dá aquela pincelada no fundo da panela, né? Só pra ter um sabor ou pra finalizar a salada. Finalizar a salada, exatamente. Agora, olha essa dica da Ale. Vou começar com a primeira receitinha, já já tem mais perguntinhas do público na tela. Ingredientes pro nosso azeite aromatizado. A gente vai usar dois dentinhos de alho, três pimentas, biquinho, uma pimenta malagueta, 20 grãos de pimenta rosa e dois raminhos de alecrim, que delícia. Então, esse azeite, Carol, eu gosto muito de aromatizar azeite, porque ele vai agregar sabor, né? Ele vai, os benefícios dos outros alimentos vão passar pro óleo. Vão, verdade. Tá? Então, procure ter um azeite, coloquei nesse frasco transparente, pra gente poder visualizar, tá? Mas procure ter aquele azeite que ele fique no frasco verde, pra ele não oxidar. Perfeito. Não tem problema. A gente vai fazer no vidro transparente, deixa num lugar fechadinho, que não pega, não seja exposto à luz. É, e a gente vai fazer no transparente, porque aqui é TV, né, gente? Exato. Tem que mostrar, então não daria pra ser com outro vidro, né? E aí, um que tem a saia tampinha também, pra facilitar. E aí, gente, é só colocar o que você quiser dentro, tá? Maravilhoso o que você escolheu. Vamos ver se vai passar, ó. Passou. Olha lá. Passou. Lembrando que as pimentinhas já vêm higienizadas, tá? Põe ela inteirinha, ó. Olha lá. Ai, tudo de bom. E o alho, gente, olha, o alho fica tão especial no azeite, né? E aí dá pra fazer com alecrim, dá pra fazer com gengibre, dá pra fazer com um monte de coisa. Mas eu quis essa receita aqui, porque pimenta é tudo de bom. Vai soltando ali, vai deixar. O alho também, né? Então é bem simples, faz com a mão mesmo. Eu escolhi o desidratado, porque eu acho que ele libera mais aroma. Ah, é? Tá? Pra mim. Pode ser o quê? O raminho, tá bom. Tá? E também é só colocar. Dá pra fazer com folhinha, com raminho de orégano, tá? Tá? Se você é uma pessoa que não utiliza tanto azeite, faça numa proporção menor também. É, pra fazer pequenininho. Ai, gente, olha que especial. Isso também pra não oxidar muito do seu azeite. Vamos soltar a tampinha. Tem que deixar um tempinho ali, Ale. Vamos deixar. Já soltaram. Tem algumas receitas que indicam você fazer da seguinte forma. Você esquentar o seu azeite um pouquinho. Ah, é? E depois agregar os outros ingredientes, tá? Então aqui, ó, super fácil. Tá, se você usa menos, faz numa proporção menor. E aí você deixa ele... Olha só. Que especial. Que belo presente pra Páscoa. Amei. Super especial. Tem mais uma, olha lá. Vai dar tempo na tela. Fazer um molhinho de salada, ó. Bem top, hein? Então vamos... Molho de manga com limão. A gente vai usar uma manga madura, duas colheres de sopa de óleo de abacate, que a gente comentou, né? Um limão, uma colher de chá de mostarda, uma colher de chá de vinagre e meia colher de café de sal. Nossa, coisa boa. Esse aqui também, super simples, Carol. É só misturar tudo. Eu gosto de trabalhar com simplicidade na cozinha. Primeiro que eu não sou chefe. Não, e... Segundo que a gente tem que fazer simples, né? Pro dia a dia das pessoas ali, tem que ser o mais simples possível. Tá? Então a gente só agrega... Aqui a gente, nossa receita é o óleo de abacate, que ele é bem similar ao azeite. Tá? Eu vou controlar um pouquinho da acidez. Tá, com limão. Com limão, com vinagre. Com vinagre eu usei o de arroz. Aí você colocou mostarda. Com a mostarda. Nossa, que legal, Alê. Gostei. Um pouquinho de sal. Também é só... Falei pra vocês, quando eu descobri esses dotes da gastronomia, a gente vai colocar aqui na minha saladinha, ó. É, essa é especial pra você também, essa receita. Receitinha bem leve. Aquela que você ensinou da outra vez. Você lembra, né? Virou meu almoço, gente, mas estava tão gostosa. Você gostou, Carol? Que bom. Mas estava tão gostosa, eu estou fazendo ela direto. Você gosta de manga? Amo manga. Ótimo. E ela vai dar a pegada mesmo pra ficar mais adocicado, né? Exatamente. Olha que especial. Vou experimentar, Glaucia. Mas antes, tem perguntinha? Aqui, ó. Vou mostrar pros meninos na tela. Gisele, obrigada. Um beijo. Qual o melhor óleo pra fazer preparo de refogar? Então, é aquela mesma questão, né? Não elevando o óleo a uma temperatura muito alta. Tá. Você pode utilizar também pra fazer refogado os óleos convencionais, né? Que a gente encontra em mercado. Óleo de soja, óleo de milho, de algodão. Eles têm propriedades também. Sim. Eles não são, antigamente, começou a se falar muito, ai, não, tem que tirar óleo de soja, tem que tirar óleo de algodão. Não, eles podem fazer parte da sua dieta também. Então, vai fazer refogado? Faz também com óleo de soja convencional. A lei tá surreal. Tá gostoso? Glaucia. Ela fez ali rapidinho, ali. Gente, que molho. Parabéns. Tá bom, Luan? Façam. Vocês vão surpreender. Agora, Páscoa chegando. Exato. Pra fazer o almoço em casa, bacana e tal. Deixa ali do ladinho pra cada um se servir. Mas vai ser sucesso, hein, gente? Me surpreendi. Mas eu sabia que ia ficar bom. Ficou maravilhoso. Olha lá. Mais perguntinha do público. Hum, muito bom. Pathy, querida, minha amigona. Beijo. Óleo, então, de algodão tem algum benefício? Sim, ele também vai compor ali ômega 6, ômega 3, um pouquinho de gordura saturada. Lembrando que os óleos vegetais, eles vão ter menos gordura saturada. Tá. Exceto o de coco. Que você já explicou. Que tem maior parte de gordura saturada. Então, em quantidade ali que você vai utilizar mais ou menos no seu dia a dia, falando de porção total de uma dieta ali, mais ou menos, tá, Carol? Quanto que você utiliza de óleos no geral? Duas colheres de sopa. Então, uma pode ser de um óleo convencional, outra pode ser de um óleo de abacate, um azeite. E vai modificando. E vai modificando, exatamente. É, aí, essa quantidade, a gente tem que pensar só de uma forma inteligente, né? Como a gente distribui ela no dia. No dia. Então, se vai finalizar a salada. Exatamente. Se vai usar no refogado. Isso, vai colocar na receita. Exatamente, é isso. E a gente, quando tem a consulta nutricional, a gente orienta. E também depende do que cada pessoa está, né? Em cada situação patológica. A pessoa está com colesterol alto, o problema está com problema cardíaco. Você vai ficar utilizando gordura saturada? Em excesso? Não vai. Tem que ter o bom senso também, né? Aqui a gente está falando, então, para quem está saudável e quer manter ali, pensando em saúde. Carol, numa dieta tradicional, normal, de 2 mil calorias, sem ter patologia nenhuma. De uma forma generalizada. Certo? Arrasou. E isso aqui está divino, estou chocada. Vou levar lá para o meu camarim. Vai lá no Instagram para seguir o trabalho dela, arroba Ale Pro Nutri. Já está na tela para vocês o Insta. Sugiram temas que a Ale volta logo mais, arroba Ale Pro Nutri. Tudo junto, para vocês baterem esse papo também, trocarem tantas informações. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Parabéns. E aproveite. Não é chefe, mas tem um pezinho lá. Conhece muito de gastronomia, viu? Obrigada. Obrigada. Beijo. Gente, beijo, beijo da manhã. Ao vivo, meio de meia. Estou te esperando. Até lá. Obrigada, meninos. Tchau.